e para o pessoal do youtube marcelo pintor aqui tenho aqui atrás de mim aqui seis modelos que eu vou estar pintando aí o famoso teste fácil da coral né lembrando que já lancei um vídeo no canal anterior aí com três modelos de cores né e repercutiu bastante essas coisas aí na verdade principalmente a questão do teste fácil lembrando que não é gratuito é um produto pago tá o cliente pagou 15 reais aqui nesse produto aqui em cada amostra né para que ele possa estar escolhendo a cor final aí do seu imóvel na pintura do seu imóvel já vou passar para vocês as cores primeira cor que eu vou estar trabalhando vai ser brisa gelada né a segunda lavanda e nevoada a terceira istambul a famosa né e essa aqui é a famosa é a menina dos olhos hoje em dia da coral é a famosa algodão egípcio que inclusive já entra ano sai ano e ela nunca sai da tendência dela né muito bacana não é puxando sardinha para coral e nem estou ganhando nada com isso somente para te ajudar aí na hora da escolha da cor colar de prata o quinto modelo e a última meditação estou aqui e nem precisa de novo na verdade que basta remover aqui ó e remover o lacre e basta remover o lacre e lembrando que tem já venha já acompanha o rolinho basta remover esse rolinho antes de mais nada tem um lacre e um lacre de alumínio aqui como vocês podem ver o fabricante pede para que possa chacoalhar a tinta né feito esse processo basta remover esse lacre de alumínio aqui ó retorna aqui o rolinho esse rolinho aqui nesse recipiente e basta pintar de cabeça para baixo aqui ó ó e olha só aí vamos pintar aqui essa primeira né lavanda e nevoada vamos lá para o próximo eu vou utilizar aqui a cor istambul vamos para o teste do algodão egípcio vamos para o próximo aqui ó vou utilizar colar de prata aí Fernando eu acho que você vai escolher esse cinza aqui hein Caio e se for pintar esse cinza de prata aqui ver Fernando 10 mil na conta tá só pode fazer o picos aí gostei 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 show de bola aqui meditação e um negócio aqui nesse teste fácil bacana aqui ó assim que eu removo o lacre ó eu falei para vocês aí para tirar o rolinho na verdade não ele tem um somente somente uma ponta aqui do alumínio aqui ó basta remover do lacre você já remove não precisa nem tirar o rolinho para fora e o legal é que de baixo para cima né que você vai apertando devagar aqui lentamente e a tinta vai saindo eu tô falando Fernando aí pessoal porque o cliente tá ele assim ele é inscrito no meu canal aí também aí e assiste meus vídeos e aí fica na verdade fica me monitorando na obra né através através dos meus vídeos aí ele fala que que o que o Marcelo fez hoje na obra deixa eu olhar no canal dele aí ele fica monitorando entendeu aí chama a esposa né né colocar uma pipoca e fala vamos assistir o o vídeo que o Marcelo lançou hoje no canal para ver que que fez no nosso apartamento aí ainda tem tinta tem bastante tinta aqui vou aplicar a segunda de mão agora bom pessoal finalizei a segunda de mão de tinta aqui né do o modelo do teste fácil vou remover as fita crepe aqui e vamos ver como é que realmente ficou a cor no final aí como é que ficou o resultado final E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.